Sinto muito honrado de ser aqui no palco, pois tem muitos companheiros aí que devem estar aqui também. Todos nós temos muitas experiências para repartir. Primeiro, também quero agradecer a minha esposa, que não está aqui hoje, mas ela é minha chefa. Ela ajuda em todas as decisões da fazenda. O Andrew Lucas também, meu filho, também foi convidado a participar, mas ele está na fazenda com o Ernst Goist hoje, que está fazendo uma visite lá com a agricultura sintrópica, mais perto. Fala mais alto, ok. Vocês me ajudam aí, eu não estou muito craque nisso aqui. Qual que é que vende aqui? Aqui é o Rio de Janeiro. Para frente e para trás. Esse aqui, para frente e esquerda. Bom, essa é uma foto do Rio Formoso, que fica no fundo da fazenda. O nosso objetivo é deixar essas águas cada vez mais limpas ainda. O início deve ser muito parecido com vocês. Foi, para mim, em 1990, cheguei aqui dos Estados Unidos. Fizemos plantio convencional, de 90 a 95, né? Grades, niveladoras, trifloralina. Vocês lembram todo desse aí? Aí, em 96, começamos a técnica de plantio direto, até 2015, né? Cada ano, mais problemas. Compactação, cerveja, castanha, nematóides, lesmas, ervas, daninhas resistentes, etc, etc. Aí, soluções, propostas, ofertadas pela agribusiness, químicas, tecnologias, BT, RR, Dicamba, mais máquinas, mais custos, menos lucros, mais agribusiness. O despertador, que é meu filho, Andrew, ele é agrofloresteiro e agricultura sintrópica. Vocês que conhecem essa área, sabem que é muito trabalho manual, muito trabalho de soar do dia a dia. Esse é o agricultor que agriculta. A agricultura sintrópica é um sistema construtor de solos, sadios e férteis, via consórcio de múltiplas espécies de plantas sem insumos. E, como diz Ernst Goethe, água se planta, que é muito importante. A gente está fazendo palhada, extraindo nutrientes que o solo tem armazenado, séculos, milênios. E tem no atmosfera. O Andrew inicia os trabalhos de permacultura de agrofloresta, recuperando nossas áreas de reservas na sede. Os trabalhos e resultados dele motivou a questionar que tipo de agricultura sou eu. Vamos ver se dá para escutar. Permacultura na floresta, na reforma de reserva. Permacultura na floresta. Permacultura na floresta. Permacultura na floresta. Essa é uma área de 5 hectares que estava com pastagem, realmente que tinha tomado conta da reserva. Nesse área de agrofloresta. Nesse área, é um exemplo da agrofloresta. gerobas, 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 gerobas. Aí implantada junto com mandioca, milho, feijão, banana. Então, isso é uma... Aqui a reforma na sede. Uma vista da sede. Uma vista da sede. Está quase escondido no meio do mato. Antes era campo limpo. Aqui na sede. Aqui na sede tem produção de frutas, café, cacau, coco, banana. Tem hortaliças intercalada. Brócolis, todo tipo de verduras e frutas. É a busca, a busca para o melhor. Se você quer mudanças pequenas, mude sua maneira de fazer as coisas. Isso aconteceu comigo. Vendo as mudanças do trabalho de meu filho, eu vi que tinha uma maneira de fazer as coisas diferente. Uma das pessoas na minha busca de informações que me inspirou muito é Gabe Brown. Um americano do Dakota do Norte. Hoje ele é conhecido internacionalmente como um dos pioneiros da área de agricultura regenerativa. A minha busca, eu queria saber como é que eu posso aplicar os princípios da agricultura centrópica em áreas de lavoura. A agricultura regenerativa tem esses princípios. Distúrbio mínimo do solo. Raízes vivos no solo, 365 dias por ano. Diversidade de plantas e biologia no solo. Então, esse trabalho de como nós temos que trabalhar no solo. Temos um especialista internacional no nosso mesmo quintal, no Paraná de Iapar. Como diz o Dr. Admir, Covered crops should be seated as multiple species cocktails. Devemos fazer as coberturas sempre em múltiplas espécies. Temos que ter diversidade de plantas, diversidade de raízes. Um exemplo de uma múltiplas famílias, espécies, leguminosas, gramíneas, crucíferos, poligonaceias e asteraceae. São cinco famílias, vários tipos de espécies dentro de cada família. O sucesso de Gay Brown veio através das misturas dessas espécies de diversas famílias. Cada vez mais, a microbiologia do solo melhora. Essa era a recomendação de Admir Calagari. Outro grande campeão brasileiro, o Zecão, que é do Lucas do Rio Verde, esteve aqui no ano passado em um encontro. Me inspirou muito. Alguns de vocês conhecem ele, com certeza. Ele está fazendo muito trabalho bem feito. Eu quase o chamo do Gay Brown do Brasil. A lavoura que a gente vem fazendo, tradicional, é uma lavoura de destrução. Nós estamos em tudo sobre matança. Estamos matando ervas danias, matando insetos, matando fungos, matando diversidade, matando nosso solo. Falam nas notícias que precisam produzir mais para alimentar o mundo. Precisamos mais, mais. Aí focamos em aumentar sacos por hectare e quilos por hectare de ganho. Porém, produzir mais e mais leva a preços menores e menos lucro ou até prejuízo. O nosso foco é em produção. Gay Brown pergunta, você quer mais lucro ou produzir mais? Nós podemos produzir mais, mas com menos custo. Tem estudos que mostram que já produzimos suficiente de volume na agricultura mundial. Em 2017, a agricultura mundial produziu alimento suficiente para 10,2 bilhões de pessoas. A população era 7,2. Sobrou para 3 bilhões. O problema nosso tem muito a ver com logística, armazenagem. Então, nós já produzimos muito alimento. Produzimos mais hoje ainda. Outro problema que foi já abordado hoje é o valor nutritivo da nossa alimentação. A densidade nutricional dos alimentos diminuiu de 15% a 65% nos últimos 50 anos. Olha as médias aqui em cada alimento. Nas verduras, 27 tipos de verduras. 76% de cobre, cálcio, todas em baixa. A média de redução nas carnes também. Então, o nosso modelo química industrial está dando comida menos sadio. Outra. Aqui mostra desde 1926 até 2016. A parte verde é o lucro do produtor rural. A parte azul é a quantidade de dinheiro que vai para as agroindústrias. Você pode ver que tem alguma coisa errada com esse gráfico para nosso lado. Bom, aqui uma foto que mostra 20 anos de uma terra na Iowa, nos Estados Unidos. Tem terras assim no Brasil também. 20 anos da técnica de plantio direto. A gente está criando camadas de terra compactada, porque o produtor não está fazendo misturas de coberturas e rotação de culturas. Teve uma entrevista a semana passada na notícias agrícolas. Talvez alguém assistiu no Paraná com essa falta de chuva. Muitas agricultoras se questionaram por que eles não tinham uma produtividade melhor, sendo que eles estavam usando o plantio direto. Mas a técnica lá explicou que tem uma diferença entre a técnica e o sistema de plantio direto. Então, nós aqui, nessa reunião, estamos falando sobre o sistema de plantio direto, que é sustentável. Vamos focar no solo. Essa aqui é uma foto de uma rede de micorrisofungai, que existe numa solo sadio. que é muito importante para o transporte dos nutrientes do solo para as plantas. Essa é uma foto de uma cobertura, raízes vivas e cobertura. Aqui uma outra foto de uma cobertura misto. Aqui são micro-organismos do solo, trabalhando, exudando a alimentação para a vida no solo, que vem das plantas. E elas, em troca, liberam nutrientes para as plantas. O que mais? Quando nós temos uma camada de cobertura também no nosso solo, elas supressam a temperatura e segura a umidade e tudo. Na prática, como você vai implantar? Na fazenda, nós temos um sistema da piscete, que vai na frente da plantadeira. O pingente está colocando micro-organismos no suco. E a semente de mistura está sendo colocada junto com milho safrinha. Esse é um milho consorciado com nabo, braquiária e estilosante. Cuidado na escolha de milho, só porque você vai consorciar, não pode abrir a mão de um milho bom. Se você quer colher milho, tem que ser um híbrido que é produtivo. Plantio no verde. Depois, ficou essa aqui para plantio. Eu dissequei um dia antes e fiz o plantio no capim ainda verde. Tem vantagens nisso. Se chove, se não chove muito, você nem para. No outro dia está enxugado e entra cedo. Não precisa descecar muito tempo na frente. Positivos do plantio verde. Dessecar um dia antes, planta verde não embucha. Descecando mais tarde, cria mais raiz, mais massa, mais matéria orgânica. Protege o solo contra gotos de chuva e erosão. Mais infiltração e retenção de água. A camada grossa de palhada cria barreira física. E menos problemas de lesma. É outra coisa. O nabo, ela é uma lesmacida natural. Ela acaba com lesmas. Aí saindo da palhada. O gado também tem um papel muito importante nesse sistema. Esse é outro assunto. Mas essa é uma área que foi lavoura, mas voltou para pastagem. Estamos usando um sistema chamado mob grazing. Que você usa até 500 cabeças por hectare. Em intervalos curtos. O primeiro passo, o mais importante. Enxerga a necessidade. Solo, sem vida e terra morta. Iniciar com braquiária, consorciado com milho safrinha. Comprovada pela Embrapa. Essa técnica. Muitos anos no Brasil. Usa 3 a 4 quilos. AVC 80 grafitada. Não revistada. Usa milho produtivo. Procura quem já tem experiências. Troca ideias. Fazer testes. Com outras misturas. Em escalas menores. Não faz igual com eu. Em 500 hectares. E semeia muito. O fornecedor das suas sementes de cobertura. Tem que ser bem. Fiscalizado também. Que junto com a minha semente de nabo. Veio ferigoso. Fazer. Tente chegar a usar 5 famílias. Quando mais diversidade melhor. E temos muito a aprender. Precisamos trabalhar juntos. Vamos regenerar nossas terras. Dirt to soil. Terra para solo. Muito obrigado. Muito obrigado. Que amor. Aplausos. 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 Aplausos.